Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui de raciocínio lógico e desta vez vamos aprender a diferença entre tautologia, contradição e contingência. Mas veja só, nem adianta você tentar compreender essa aula se você não entendeu a aula anterior, que é a aula sobre construção de tabela verdade. Então se você não sabe construir uma tabela verdade, desista dessa aula, vá para a aula anterior e depois você volta aqui. Tudo bem? Porque depende diretamente da aula anterior. Então partindo do pressuposto que você já viu a aula anterior e que você compreendeu os conceitos lá direitinho, vamos para a aula de tautologia, contradição e contingência. Vamos começar com tautologia. A ideia de tautologia é muito simples. A gente disse que uma proposição composta é uma tautologia ou uma proposição tautológica, quando a última coluna da sua tabela verdade é composta apenas pela letra V, ou seja, o valor lógico é sempre verdade. Então uma proposição tautológica é uma proposição que é sempre verdade, independentemente dos valores das proposições simples envolvidas. E como é que a gente vai saber disso? Olhando a tabela verdade. Então você olha para a tabela verdade, se na última coluna só aparecer V, é porque aquela proposição que deu origem àquela tabela verdade, ela é sempre verdadeira, independentemente das proposições que estejam envolvidas nela. Vejamos o exemplo 1, a proposição, não P e não P, ou seja, é uma proposição composta por apenas uma proposição simples, no caso tem o P e tem a negação de P, por isso que ela é uma composta. Ela é tautológica. Vamos construir a tabela verdade. Se aqui, nessa coluna aqui, se só der V, é porque ela é tautológica. Caso contrário, ela não é tautológica. Como nessa proposição só tem uma proposição simples P, só vai ter duas colunas, que é 2 elevado a 1. A gente viu na aula sobre construção de tabela verdade. O número de linhas da tabela verdade depende do número de proposições simples. No caso, eu estou usando P, então fica 2 elevado a 1 que dá 2. Se fosse duas proposições, 2 elevado a 2 daria 4 linhas, como a gente vai ver no próximo exemplo. A proposição P, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Eu coloco sempre metade verdadeira e metade falsa. Aí agora eu vou fazer a negação, não P. Então, na negação eu troco o valor lógico, então aqui fica falso e aqui fica verdade. Tudo bem? Aqui eu vou fazer o I, que é a conjunção dessas duas proposições por meio do I. No I, só vai ser verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, aqui verdade com falso dá falso e aqui falso com verdade também dá falso. Aí, para finalizar, veja que aqui eu não quero exatamente P e não P. Eu quero a negação de P e não P. Então, a negação de P e não P vai dar verdade, verdade. Ou seja, isso aqui é uma tautologia, porque a última coluna da tabela verdade deu sempre verdade. Então, isso aqui, na verdade, é o princípio da não contradição. Quando eu coloco P e não P, eu estou dizendo que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Aí, quando eu nego isso, eu estou dizendo que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o exemplo 2. Mostre que essa proposição aqui é uma proposição tautológica. Então, vamos construir a tabela verdade. Aqui nós já temos duas proposições. Temos a P e temos também a Q. Aí, eu coloco aqui a P e coloco aqui a Q. Aí, note que aqui eu tenho o quê? Eu tenho P e Q. Aí, eu coloquei aqui P e Q. E note que eu tenho também a negação. Aí, eu coloquei aqui a negação. E na última coluna vai sempre ser a proposição toda. Então, vamos lá construir aqui essa tabela verdade. Nessa primeira coluna aqui do P, eu coloco V, V, F, F. E na coluna do Q, eu coloco alternadamente V, F, V, F. Aí, agora, eu vou fazer aqui em P e Q. Eu vou aqui fazer essa composta aqui por meio do I. Lembrando que esse I só é verdade quando as duas são verdade. E nesse caso, as duas só são verdade nesse primeiro caso. V e V dá V. V e F dá F. F e V dá F. F e F também dá F. Aí, agora, eu vou negar essa coluna aqui. Negando essa coluna, troca sempre o valor lógico. Quem é falso fica verdade. Quem é verdade fica falso. Então, aqui vai ficar falso. Aqui fica verdade, verdade e verdade. Aí, agora, eu vou ligar essa P com essa última aqui que eu fiz, por meio de um conectivo OU. E lembrando que, para ser verdade no conectivo OU, apenas uma das proposições precisa ser verdade. Então, aqui, verdade ou falso é verdade, porque apareceu V. Verdade ou verdade também é verdade, porque esse OU não é um OU exclusivo, ele é um OU inclusivo. E aqui, falso e verdade dá verdade. Falso e verdade também dá verdade. Note que sempre apareceu um V ou na coluna do P ou, então, nessa coluna aqui. Então, essa proposição composta aqui, ela é sempre verdade. Portanto, ela é chamada de tautologia. É uma proposição composta tautológica, porque a última coluna dá sempre verdade. Vamos, agora, compreender a ideia de contradição. O que é uma contradição? É toda proposição composta cuja última coluna de sua tabela verdade é composta apenas pela letra F. Ou seja, ela é o contrário de uma tautologia. Numa tautologia é sempre V. Numa contradição é sempre F. Isso aqui é muito intuitivo, né? Contradição, falsidade, falso. Então, você não vai se esquecer de contradição. O que você pode confundir, o que você pode trocar as ideias é de tautologia e contingência. Mas de contradição você sabe que é sempre falso. Então, ó, exemplo 3. A proposição, essa proposição aqui, é uma contradição. Vamos ver, olha. Eu tenho aqui as proposições P e as proposições Q. Eu coloquei aqui P e coloquei aqui Q. Agora eu vou colocar este primeiro lado aqui, essa proposiçãozinha aqui composta. P e Q está aqui. Vou ter que fazer essa operação. Depois eu vou fazer quem? P ou Q. Depois eu vou negar P ou Q. E por fim eu vou terminar com toda a expressão na última coluna. Eu tenho que fazer todo esse espaço aí para a construção da tabela verdade. Certo? Todas as operações que estão sendo feitas aqui na proposição, eu tenho que colocar na tabela verdade e operar de uma por uma. E no final eu vou juntar aqui tudo na última coluna e resolver. Fazendo aqui a tabela verdade, eu começo com V, V, F, F. E na coluna de Q eu faço alternadamente. V, F, V, F. Agora eu vou fazer essas duas aqui, por meio de um conectivo I. Lembrando que no I só é verdade, quando as duas são verdade. Então isso só vai acontecer na primeira linha. V, V, o resto tudo aparece F. Então vai ser falso, falso e falso. Nesta coluna aqui é um O. No O, para ser verdade, basta que um seja verdade. Então eu tenho V e V, então é V. Eu tenho V e F, isso também é V. Eu tenho F e V, isso também é V. Agora quando for falso e falso, no OU é o único caso que é falso. Então nessa outra coluna eu vou negar essa coluna aqui do OU. Então troca o valor lógico. Fica falso, falso, falso e verdade. Tudo bem? Para finalizar, eu vou agora fazer essas duas aqui. Para finalizar, eu vou fazer esta coluna com esta outra daqui. Certo? Por meio de um I. Lembrando que no I só é verdade quando as duas forem verdade. Verdade e falso, é falso. Falso e falso, é falso. Falso e falso, é falso. Falso e verdade é falso. Está vendo que na última coluna deu F em todos? Portanto isso é uma contradição. Essa proposição composta é sempre falsa. Independentemente dos valores lógicos de P e Q. Porque a gente fez aqui todos os casos. A gente fez todos os arranjos dos valores lógicos de P e Q. E chegou que em todo caso é sempre falso. Quando isso ocorre, chama-se contradição. Beleza? E para finalizar, vamos ver contingência. Quando é que uma proposição composta é chamada de contingência? Ela é chamada de contingência quando nem é contradição, nem é tautologia. Ou seja, quando aparece tanto a letra F quanto a letra V na última coluna da tabela verdade. Então, contingência quando não é tautologia e nem é contradição. E só tem esses três casos. Uma proposição ou ela é tautológica, ou ela é uma contingência, ou ela é uma contradição. Então, fixa bem isso. Na contingência vai aparecer a letra V e também vai aparecer a letra F aqui nessa última coluna. Exemplo 4. Essa proposição aqui é uma contingência. Ou seja, nesta última coluna aqui vai aparecer a letra F e vai aparecer também a letra V. Eu tenho a proposição P, tenho a proposição R e a proposição Q. Então, eu já vou ter que começar aqui colocando P, Q e R. Lembrando que agora eu tenho três proposições simples. Então, vai ser 2 elevado a 3, 8. Oito linhas, tá? Como é que eu faço? Coloco P, Q e R sempre, tá? Agora, peguei essa proposiçãozinha aqui com o poste, já coloquei aqui. Certo? Peguei esta outra aqui, já coloquei aqui. E na última coluna eu coloquei a proposição toda que está aqui na última coluna. E vamos agora fazer os arranjos de V e F. Lembrando, como aqui são oito linhas, tá? Eu já vou começar aqui colocando metade de V. V, V, V. Certo? E o resto F, 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 F. Se fosse 16 linhas, eu ia colocar 8V e 8F. Aí na próxima eu ia colocar 4V e 4F. 4V e 4F. Aí depois 2V, 2F. 2V, 2F. E depois V, F, V, F sempre alternadamente. É assim que se faz para qualquer número de linhas aí, tá? Aí aqui eu coloquei V, 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 F, F, F. Aí agora eu vou colocar alternadamente de dois em dois, tá? V, 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 F, 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 V, V, F, F. E agora na próxima eu coloco alternadamente de um em um. Aí vai ser V, F, V, F, V, F, V, F. Quando eu faço isso, eu fiz todos os arranjos aí de V e F sem repetir ninguém. Isso que é importante, tá? Gente, eu vou fazer agora o OU com P e R, essas duas colunas aqui. No OU basta que um seja verdade. V ou V é V. V ou F é V. V ou V é V. V ou F é V. F ou V é V. F ou F é F. F ou V é V. F ou F é F. No OU só é falso quando as duas são falsas. E no I só é verdade quando as duas são verdade. Só que agora eu estou usando quem? Estou usando P e Q por meio de um I. Nesse I só é verdade quando as duas são verdades. V e V. É V. V e V. É V. V e F é F. V e F é F. F e V é F. F e V é F. F e F é F. F e F também é F. Agora para finalizar, P ou R está já nessa coluna aqui. Implicando em P e Q. Lembrando que essa implicação lógica é o caso Vera Fischer. Lembrando que o caso Vera Fischer é o caso em que é falso. É o caso em que é falso. Então só vai ser falso quando o primeiro for verdade e o segundo for falso. É o caso Vera Fischer. Então já aconselho que você procure aí esses casos. V e F é falso. Vera Fischer. Aqui ó. Vera Fischer. Falso. Vera Fischer. Falso. E mais um Vera Fischer aqui também é falso. V e V é V. V e V é V. F e F é V. F e F também é V. Então note que aqui na última coluna a gente tem E e V e tem também a letra F. Ou seja, nem é contradição, nem é tautologia. É contingência. Então essa foi a videoaula sobre tautologia, contradição e contingência. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu respondo bem rapidinho, tá bom? Deixa aquela curtida pessoal para fortalecer o vídeo e o canal que é muito importante para mim. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.